A nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais foi empoçada na noite desta segunda-feira para a gestão 2015-2016. A cerimônia, realizada na Associação Leopoldina Juvenil em Porto Alegre, contou com a presença do governador em exercício, José Paulo Cairoli. É importante a presença do poder público nesse evento porque o IEE, no meu entender, tem que ser muito valorizado, são jovens que estão fazendo a sua parte, estão se preparando para novos desafios e para a importância que o Rio Grande do Sul dá a essas novas cabeças. O novo presidente do IEE, o advogado Ricardo Heller, de 32 anos, apontou os desafios à frente da entidade. É sempre uma responsabilidade muito grande assumir o IEE, o Instituto de Estudos Empresariais. Nesse sentido, nosso grande desafio acaba sendo superar a gestão anterior. Eu acho que isso vem acontecendo de uma forma muito satisfatória há 30 anos com a gestão que sucede, sempre buscando se espelhar, mas também superar os feitos realizados pela gestão anterior. Eu acho que isso tem proporcionado o crescimento constante do Instituto. Além de Ricardo Heller, compõe a nova diretoria, o vice-presidente Rodrigo Telecheia Silva e os diretores Giovanna Stefani, Tobias Zamboni, Mauro Zaffari, Paulo Costa Fuchs e Liz Lenhar. Também foram empossados os integrantes do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. Be institutional! Obrigado! Beajou-se! Be informação! Legenda por Sônia Ruberti